A gente vai agora pra Campo Grande, falar com o Geliel, porque um motorista de caminhão foi preso pela Polícia Civil após fritar cerca de 30 toneladas de soja, Geliel. É isso mesmo, meu querido? Boa tarde. Muito boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. Pois é, por mais incrível que pareça, foi exatamente isso que aconteceu. A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos, a DERF, prendeu um homem de 55 anos por furto qualificado de mais de 30 toneladas de soja em uma fazenda localizada no núcleo industrial aqui da zona rural de Campo Grande. E como se já não fosse o bastante, ele acabou sendo indiciado também por falsa comunicação de crime. O motorista do caminhão disse que a carga era avaliada em mais de R$ 10 mil e tinha sido roubada. Inicialmente, o crime havia sido registrado como roubo, já que junto com a carga de soja também haviam sido subtraídos o caminhão e o reboque, sendo que o motorista dessa composição estava desaparecido. Depois da localização do caminhão e os transportes, o motorista se apresentou aos empregadores, alegando que havia sido roubado e sequestrado, motivo pelo qual não teria registrado o boletim de ocorrência. No entanto, depois de uma série de diligências desenvolvidas pela própria DERF, mais de 30 toneladas de soja haviam sido localizadas e apreendidas. O produto já tinha sido armazenado, inclusive, em outro caminhão. Ao ser interrogado, a versão do motorista acabou sendo confrontada por ele mesmo, que acabou preso em flagrante por furto qualificado e falsa comunicação de crime. E esse é um caso no qual a pessoa foi tentar passar a perna, mas acabou sendo presa justamente por uma falsa comunicação de crime.